Katerina Alves Get ready for the next battle Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade Deixa eu te testar pra ver se você luta Deixa eu te testar pra ver se você luta Corre de volta pra sua mamãe Get ready for the next battle Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade K.O. Round 2 Fight K.O. You win Você está me dando sono Get ready for the next battle Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade Round 1 Fight Fight K.O. Round 2. Fight. K.O. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Corre de volta pra sua mamãe. Tchau. 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 Tchau.